Desperto o poder magnético em mim e permito que a energia positiva se torne a força imparável que molda o meu destino, trazendo conquistas e alegrias em meu caminho. Hoje, vamos explorar a incrível conexão entre o número 11, a lei da atração e a manifestação de energia positiva em sua vida. O número 11 é considerado um número mestre, portador de uma energia poderosa e sagrada. Na numerologia, o número 11 representa a intuição, criatividade e alinhamento espiritual. Ele simboliza a conexão com o universo e a capacidade de manifestar sonhos e desejos. Quando se combina o grande potencial energético desse número com a lei da atração, você abre um portal de infinitas possibilidades para atrair positividade e muitas realizações em sua vida. Olá, eu sou Andréia Rocha e é um prazer ter você comigo. Neste espaço, buscamos a harmonia interior e a prosperidade em nossas vidas. Antes de começar, quero pedir a sua colaboração. Para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com todos aqueles que você acredita que também possam se beneficiar dessa prática. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sua personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar. UmaBl обestialidade que possui cada traço de negatório decisivas, atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que lائcem no nosso caminho e na verdade. Uma ol!" Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sou a personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Agradeço pelas lições aprendidas em cada desafio vivido. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sua personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar. Minhaéstia e felicidade, agradeço, teen semelhançoes e felicidade. Agradeço pelas lições aprendidas em cada desafio vivido. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sou a personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Agradeço pelas lições aprendidas em cada desafio vivido. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sua personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sua personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sua personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sua personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sua personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Minha aura é um imã poderoso, que atrai somente pessoas, limitada por onde quer que eu vá. Agradeço pelas lições aprendidas em cada desafio vivido. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Sou um imã de vibrações positivas, atraindo oportunidades brilhantes e experiências gratificantes em minha jornada. Me liberto de todos os padrões negativos e permito que a energia positiva flua livremente sobre mim. Minha mente é um santuário de pensamentos otimistas, criando um campo energético de positividade ao meu redor. Cultivo um oceano de emoções positivas, afastando qualquer traço de negatividade que possa tentar me cercar. Sou a personificação da alegria e da serenidade, irradiando positividade por onde quer que eu vá. Minha aura é um imã poderoso que atrai somente pessoas, situações e circunstâncias que contribuem para o meu bem-estar e felicidade. Sou um canal aberto para a energia do universo, permitindo que ela flua através de mim, iluminando e abençoando meu caminhar. Minha-se não é um imã de vibrações positivas, influenciando muito com a energia social ecológica sua нет. Minha orosina de alegria e descobertação, levante. Minha ouça é um acertão e descobertação que vi em casa se mantém e descobertação de nos Estados Unidos. Minha ouça é um ato. Minha ouça é um inquieto mais forte? Minha ouça é um ato chão. Minha ouça é um ato chão Minha ouça é um ato chão de uma palavra que você vai.